Olá, eu sou o Dearo. Sabe quando você tá assistindo uma animação e pensa? Eu tenho a impressão que eu já ouviu essa voz. Isso acontece quando você já ouviu esse dublador em algum outro filme, outro desenho, outra série? Pois é, hoje vamos ver várias animações muito legais, dubladas por pessoas muito famosas e talvez você nem saiba que foram elas. No filme Rio 1 e Rio 2, além das araras e de um monte de bicho... Festa Ipanema, meu amor. Conhecemos também o Doutor Túlio. Nossa, não é que vocês estão se entendendo? Isso, isso. Eu me apresentei e balancei as penas da cauda no sentido anti-horário, reconhecendo que o território é dele. Não foi isso que eu entendi não, moço. Ele é um criador de aves que vai em busca do Blue pra reproduzir as ararinhas azuis. É, você pode não ter reparado, mas ele foi dublado por um ator muito famoso. E quem dublou o Doutor Túlio foi o Rodrigo Santoro. Olá, olá, eu sou o Rodrigo Santoro e eu tive o prazer de participar da animação Rio 2. E o mais legal é que além de dublar a versão BR, ele também fez a versão em inglês, a versão original. Outro personagem que tem um dublador bem marcante é o Olaf, de Frozen. Oi, pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Ele é dublado por um cara que é ator, roteirista, humorista e ainda faz uns bicos de dublagem. O cara tem que ser bom, né? Pois é, o Olaf é dublado pelo Fábio Porchat. Tem que ter uma condicionada pra você estar no zero no clima do filme também, não? Tem um gelo aqui, como é que trabalha no gelo? Não tem o que falar, né? Esse cara aí dá um show quando o assunto é comédia e atuação. Não tinha como a dublagem não ficar legal. Olá, pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. E não dá pra imaginar o Olaf com outra voz. Mas sabe o que também não dá pra imaginar? Que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Meu Deus, deixa. Agora vamos para Kung Fu Panda. O Po, ele é maneiro pra caramba, porque ele é o dragão guerreiro. Eu sou o grande gordo panda. Mas nem por isso ele deixa de ser todo engraçado e desengonçado e gordinho e gosta de comer comidas. E claro, que pra dublar esse personagem, eles precisavam escolher uma pessoa muito engraçada. Quando você estava assistindo Kung Fu Panda, por acaso veio um pouquinho de A Grande Família na sua cabeça? Sim, o dublador do Po era o ator Lúcio Mauro Filho, que fez o tuco de A Grande Família. Por favor, popozão, hoje não que eu não tô legal, tá? E o resultado disso ficou muito bom. Então eu me lembro que eu parei de tomar todos os gelados, não tava conversando com pessoas. Eu tava, tipo, quase usando aquela placa do ônibus. Falha o motorista, somente o dispensável. Eu tava quase usando esse falha o ator, somente o dispensável. Ah, mas não foi só o Po que recebeu a voz de uma pessoa super famosa assim, não. A Tigresa também tem uma voz toda especial. Eu sempre ouvi dizer que o dragão guerreiro consegue sobreviver meses apenas do orvalho de uma única folha de ginko e da energia do universo. Ela foi dublada pela atriz Juliana Paz. Além de fazer novela, ela também faz dublagem. É, a dublagem de Kung Fu Panda é muito top. Ah, você achou o perseguir o sagrado do saber celestial. Outra animação que a dublagem é muito legal é Detona Ralph. Só um aviso importante, vão servir o bolo daqui a dois palitos. E aí, Glenn? Ralph? Além do protagonista grandalhão, a pequena Penélope também ganhou uma voz muito especial. Olha, eu tentei ser legal. Tentei ser legal. Tá me imitando? Tá me imitando. O Ralph foi dublado pelo sobrinho do Silvio Santos. Pois é, o Tiago Abravanel. E a Penélope foi dublada pela Mary Moon, a antiga apresentadora da MTV. O Detona foi nossa primeira experiência com dublagem, né? Então o processo do primeiro filme foi muito mais desesperador, eu diria. O resultado ficou bem legal. Ok, agora vamos falar de um filme de princesa. São dois filmes de princesa. E nos dois filmes, eu não vou falar das princesas. Vou falar dos seus príncipes, ou quase isso. O primeiro filme é A Princesa e o Sapo. É só você me beijar. Quer beijo, é? Tá, eu sei que a gente foca muito na princesa, mas dessa vez foca no sapo. Vocês nunca acharam a voz dele um pouquinho assim familiar, não? Tem um cara com uma furadeira. Parou. Nunca teve uma sensação de estar assistindo, sei lá, uma novela. Pois é, quem deu a voz ao sapo foi o ator de novela Rodrigo Lombardi. Tem muita gente de olho em você. E assim que eu assumir esse cargo na Secretaria de Segurança, eu também vou ficar. Ele já fez vários papéis famosos na TV. E foi escolhido pra fazer a voz do príncipe Navin, ou mais conhecido, né, como o sapo. As mulheres adoram beijar o príncipe Navin. Vem, beijinho. Essa é nova. O cara tem voz de príncipe, né? E o melhor, ele não deixa de ser engraçado. Eu disse que eu ia falar de dois filmes de princesas, né? Então vamos para o segundo, Enrolados. E aí? Como é que vai? E mais uma vez, esqueça a princesa. Eu quero que você foque em outro personagem. No caso, o José Bezerra. Eles nunca acertam o meu nariz. Ele não é oficialmente um príncipe, mas ele faz o par romântico da princesa. E ele também recebeu uma dublagem de alguém muito famoso. Pois é, José Bezerra foi dublado pelo Luciano Huck. Eles nunca acertam o meu nariz. Pois é, tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, mas... Foi. Mas é top, você fica lá assistindo Enrolados e parece que a qualquer momento vai começar um Soletrando ou um Lata Velha. Agora vamos para mais dois filmes. E o que eles têm em comum? O dublador do personagem principal. Isso mesmo, um mesmo ator deu voz a dois personagens protagonistas totalmente diferentes e eles ficaram muito engraçados. Eu tô falando do Celton Mello. Ele é mais conhecido por ser um ator de filmes e tudo mais. O Circo Esperança tem a ousadia de apresentar o número mais espetacular de toda a América Latina e também da Europa. Só que a dublagem dele é muito boa. Primeiro temos o filme da Disney, O Irmão Urso. Que como o título já diz, tem um irmão que é urso. Sim, ele deu a voz ao Kenai. Eu não preciso da ajuda de nenhum urso idiota, só do galho da árvore. Legal, pega. Não, 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 eu pego, deixa, deixa, põe para lá. E ficou muito bom, tanto quanto humano, tanto quanto urso. E sabe por que a dublagem do Celton Mello ficou tão boa? Porque não foi a primeira vez que ele fez isso. Antes do Irmão Urso, ele tinha dublado um filme que ficou muito bom também. Eu tô falando da nova onda do Imperador. Que como vocês podem perceber pelo título, é sobre o Imperador. Tá bom, vou parar com as piadinhas. Sei. Então, e o seu futuro? Ficou por aqui um tempão e... Aliás, tempo pra caramba. O Celton Mello fez a voz do Cusco. Sabe o que é mais curioso? Nesse filme, ele também começa como humano e depois ele vira um bicho. Ele vira uma lhama. Se você não sabe, lhama é isso. Pois é, isso aqui é uma lhama. O cara tá tipo um especialista em dublar humanos que viram bichos. Será que tem isso no currículo dele? Eu sei dublar muito bem humanos que viram bichos. E pra finalizar, um filme que é dublado por muita gente muito legal. Divertidamente. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu... eu sou a alegria. Todas as emoções são dubladas por atores e comediantes. A alegria é dublada pela Mia Mello. O raiva é dublado pelo Leo Jaime. O medo é dublado pelo Otaviano Costa. A nojinho é dublado pela Dani Calabresa. E a tristeza é dublada pela Catiusca Canoro. E o resultado de todas essas pessoas dublando os sentimentos ficou muito legal. E aí, curtiu esse vídeo? Se inscreva aqui no canal Operação Cinema. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau.